Estão fazendo aniversário de casamento e coisa parecida. Então a gente já agregou com tudo, com a foto de vocês terem chegado aqui na congregação e já com essa ideia também de poder nos conhecer um pouquinho melhor, não só no aspecto do autografico, mas recreativo também. E eu gostaria que tu contasse tudo para nós o que é, quantos anos de casada e coisa parecida. Tá bom, vamos lá então. Só no ônibus peço. Ah, a gente está fazendo, gente, 20 anos de casada, a gente fez quarta-feira, né? Eu sei que quando falo isso vocês acham que eu casei com 5 anos. Eu tinha 5, eu tinha 8. Mas enfim, é isso aí. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês, né? Chegamos aqui, fomos tão bem recebidos. A gente não merece isso, mas a gente agradece. Porque a gente viu que vocês são uma família e nos acolheram aqui como família, né? Cada irmão está nos tratando muito bem, né? E a gente está muito, mas muito feliz de estar aqui com vocês, viu? A gente orou muito antes de vir para cá e a gente tem certeza, plena certeza que foi Jeová que guiou as coisas para a gente estar aqui com vocês. Por isso que a gente queria dizer muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. A gente ganhou uma festinha de aniversário de casamento. Uma boa recepção de vocês todos. E aí a gente vê que servindo a Jeová é bom demais, né? Que a gente tem uma família muito, mas muito grande. De todo o coração, a gente queria dizer muito obrigado por essa surpresa que vocês aprontaram para nós. Com o tempo, vocês vão conhecendo a gente. Vocês vão ver que a gente é louco. Mas a gente é limpinho, né? Nós somos loucos, né? A Gabriela tem uma qualidade que ela se destaca de todas, que é escolher marido, né? É a maior qualidade que ela tem, né? Mas vocês vão saber isso aí, né? Não é o tempo. Mas de coração, a gente queria dizer para vocês muito, mas muito obrigado mesmo. A gente está conhecendo vocês agora, mas a gente já queria dizer que a gente ama muito, mas muito vocês. Obrigado de coração. Tá bom? Não vou seguir falando, senão eu vou começar a chorar, se eu meia manteiga derretida. Nem que seja nessa primeira semana bem firme, né? Agora é a vez da Gabriela, então. A gente já sabia que nós fazemos parte da mesma família, mas quando a gente chegou aqui, a gente já se sentiu parte dessa família. Porque às vezes pode levar um tempo até a gente se sentir à vontade, né? Mas vocês são tão queridos, tão amorosos, tão hospitaleiros, que a gente já se sente parte da Congregação Quintão. Muito, muito obrigada mesmo. A gente sabe que não importa onde a gente for, na família de Jeová, a gente sempre tem família, tem irmãos, pais, mães, avós, tios. E a gente percebeu aqui na Congregação Quintão isso. Muito obrigada. Que legal, cara. Mas chegou na pandemia, né? Chegou na pandemia. E eles foram mesmo, os irmãos foram recíprocos da mesma forma, né? Eu vim de uma, duas, a Maria vim de uma. A Maria que eu roubou, ela tomou o outro, eu sempre contava. E a gente veio de outra também, que a gente ficou 20 anos, já, Marcos. Lá do eu sai de lá, né? Do eu sai. Mas depois a gente foi pra outra, a gente ficou um ano, mas era na pandemia também. Mas o que a gente conhecia, porque era o próprio circuito, conhecia todos, né? A produção é enorme, muito grande. Daí, vim uns pra cá, né? Até aí, a gente já tava aqui, já fazia uns seis meses que a gente tava aqui escondidinho. Daí o Ricardo, que era encontrando o supermercado. Mãe, o que você tá fazendo isso? Não, tô morando aqui. Mãe, tu tá louco de vir pra cá. Pelo amor de Deus, te viram. Tá, velho aqui, bora, mano. Manda a carta, os caras estão pra cá. Estão me banhando pra cá. Já tava aqui, né? Mas é a mesma, a gente sente também a mesma. Ela tem uma família, né? A gente sente o mesmo carinho mesmo que a gente tem. É uma família. Eu chamo família aqui. Eu sempre chamei de família. Então, família. Não deu pra dar mal, por isso aí. Você sempre tem uma família. É isso aí. Então, no resto, se alguém quiser falar alguma coisa, não precisa falar, vamos primeiro. Não. Tá bom. E aí, o pessoal tá sendo recíproco alguma. Eu vou colocar as coisas pra vocês aí. Bom? Sensão demais. Muito obrigado. Assim como a gente coloca as disposições, eu pedi ajuda também. Eu pedi ajuda também. E a nossa casa tá aberta pra vocês todos, gente. Que legal. O nosso ranjo não tem tramela, viu? É só chegar e empurrar fora. Onde nós estiver, sempre tem um lugar pra vocês. Pode ter certeza disso. Porque é a nossa família. Quando tu quiser me convidar pra almoçar, pra jantar, não escuta o que eles falam. Tá bom, pessoal. Vai atrás deles, né? Vai atrás deles. Deixa ele convidar, que ele vai ver. Não, não, não. É esse que eu vou convidar. Não convida. Não convida. Ah, quem estragou minha fama? O Rafael. É ela que estragou minha fama, né? Todo mundo aí. Quebra a cama. A Giovana já derrubou a parede da minha casa. Deixa aí, deixa assim.